Cassiano, você vê a Gerdau descontada na casa dos R$15,00? Eu não sei de cabeça qual é o preço, acho que ela é a que está mais próxima de algum preço mais realista, deixa eu só olhar aqui, mas de qualquer forma não tem qualquer interesse pela dinâmica explicada na análise. Olha, vou te falar, é algo para se avaliar, eu acho que o que a gente faz, eu acho que a gente faz assim, porque agora eu dei uma olhada aqui e a gente já tem um desconto considerável ali do preço que eu considerava, lá na primeira olhada para ela, que eu considerava como mais positivo. A gente tem uma queda ali do preço básico que eu tenho de quase 7%, então é interessante, acho que vale a pena olhar e acho que a dinâmica para mim daqui para frente é aguardar o segundo trimestre, a gente tem analisado ela e a Elziminas e Vale e tal, todo trimestre, então acho que a questão é aguardar o resultado do segundo trimestre e dependendo de dinâmica, preço, o resultado do segundo trimestre, a gente pode ter algum nível de mudança na dinâmica com relação ao Gerdau. Nada de Elziminas, Vale, CSN Mineração, mas com relação ao Gerdau pode sim vir a ter, pelo descolamento ali, ela tem uma operação forte no exterior que acaba garantindo algum nível de proteção dessa situação que a gente vive no Brasil, então, olha, a queda que a gente teve de preço ali, que você apontou agora, os R$15 ali pode começar a chamar atenção, a gente está no R$16 e alguma coisa, o R$15 pode começar a chamar atenção sim. Vamos, o que eu vou fazer é isso, eu vou aguardar o resultado do segundo trimestre e aí assim que sair, a gente tem a análise no canal, porque a gente tem feito isso há bastante tempo já com a Gerdau, certo? Assim que sair, a análise sair no canal e aí eu tenho um posicionamento, mas é possível no nível de preço, nesse nível de preço ali que está agora, já chama atenção de alguma forma, a gente tem muitas outras coisas muito mais descontadas, então a questão de custo de oportunidade acaba não jogando com pressa para ali, mas eu vi ali, de fato, uma mudança na dinâmica de preço que chama atenção, bem pontuado aí com você, a gente vai dar uma olhada, acho que é possível que a gente tenha algum nível de direcionamento diferente após a análise do segundo trimestre, obrigado, Larissa.